Música Uma grande operação policial conjunta foi realizada na manhã de hoje em Pirapora pelas polícias militar e civil. Mais de 10 mandatos judiciais foram cumpridos em vários bairros da cidade. O resultado foi a prisão de suspeitos de integrarem uma quadrilha que teria se especializado na prática de assaltos em lojas e residências. Polícia nas ruas de canto a canto da cidade. A semana começou movimentada em Pirapora. Mais de 40 policiais militares, além de policiais civis, participaram desta operação conjunta realizada com o objetivo de reduzir a criminalidade no município, sobretudo os assaltos, que se tornaram ocorrências frequentes nas últimas semanas. O que mais estava preocupando eram os roubos, inclusive muitos roubos à residência, roubos também a estabelecimentos comerciais. E eles estavam se evoluindo e isso estava nos preocupando muito. E assim nós conversamos e colocamos em prática esse projeto. E dentro desse projeto, a primeira providência que nós tomamos foi de conversar com o Poder Judiciário e o Ministério Público, dando ciência a eles dessa questão da criminalidade e também do apoio necessário que a gente precisava, tanto do Poder Judiciário e também do Ministério Público. Nós iniciamos os levantamentos também de forma conjunta, de forma integrada e, paralelamente, nessa parceria com o grande apoio do doutor Aguimar, nessa proximidade maior com o Judiciário e o Ministério Público, os trabalhos foram se desenvolvendo. E à medida que ia desenrolando, nós íamos reunindo, trocando mais opiniões, trocando mais informações e culminando com essa grande operação exitosa na data de hoje. Essa operação policial conjunta começou bem cedo. Antes das seis da manhã, policiais civis e militares já se organizavam para o início em frente à Delegacia Regional e à sede do batalhão. Foram cumpridos no total 16 mandados de busca, apreensão e prisão expedidos pela juíza da vara criminal. A operação foi intitulada de Alibabá. O delegado regional explicou as razões da escolha. E essa operação, que nós denominamos de Alibabá, Operação Alibabá, uma alusão a Alibabá aos 40 ladrões, porque essa operação nossa esteve muito mais voltada para aqueles infratores cometendo o assalto. Desencadeando a operação, a polícia descobriu que os crimes de assalto registrados em Pirapora não estavam acontecendo de forma isolada. Uma quadrilha estava agindo. Parte desse grupo foi presa durante a semana passada e o restante, na manhã desta segunda-feira. O grupo seria comandado, segundo a polícia civil, por um Wellington Dias dos Santos, de 19 anos, ex-interno do Centro Socioeducativo dos Adolescentes de Pirapora, o CESAP. Nesta data, foi apenas o deslinde final, o desfecho final da Operação Alibabá. Fatos relevantes, diligências policiais conjuntas, importantes, aconteceram na semana passada. Na semana passada, nós prendemos um indivíduo conhecido como Wellington Gordinho, que é o suspeito de diversos roubos com emprego de arma de fogo nessa cidade, roubos à residência, roubos a estabelecimentos comerciais e que estava coordenando uma série de adolescentes infratores, iniciando eles nas práticas delitivas, todas relacionadas a crimes com patrimônio. Quadrilha especializada em cometer roubos a estabelecimentos comerciais e a residência. Este Wellington Gordinho, que era o coordenador, o cabeça dessa quadrilha, ele é o principal suspeito, o principal investigado pelo latrocínio ocorrido no último sábado e conseguimos três mandatos de prisão contra o Hélito. Então, hoje ele está preso em virtude de um latrocínio, de um roubo à residência em que ele fez as vítimas reféns, empregou em grave violência, ameaçou de morte, agiu com muita crueldade e, além disso, um outro mandato de prisão preventiva de um crime que ainda se encontra em apuração. No total, foram presos seis maiores e três menores, nove pessoas. Além disso, nós prendemos também um indivíduo conhecido como Alanzinho, na verdade, em uma ação da polícia militar, aproximadamente umas duas semanas, que foi preso por tentativa de homicídio. E, posteriormente, nas apurações relacionadas a esses roubos, o Alanzinho, nós conseguimos obter, em desfavor dele, um mandato de prisão preventiva também. Então, outro indivíduo que integrava a quadrilha e que estava impactando nos crimes contra o patrimônio ocorridos nessa cidade. Entre os presos, há dois suspeitos da cidade de Montes Claros, que estariam praticando assaltos no bairro Bom Jesus. E muitos dos supostos membros da quadrilha, que foi parar atrás das grades, são reincidentes. A maioria deles, todos têm antecedentes criminais. Inclusive, um fenômeno interessante que cabe destacar é que a maioria deles tem entre 18 a 25 anos, nessa faixa etária, mais especificamente, 18 a 21 anos, e boa parte deles oriundos do CESAP. Ou seja, pode ser que essa organização tenha se formado quando ainda eram menores. Legenda Adriana Zanotto